Professor Adenilson por aqui, então, né, começando essa aula. E Adenilson, para quem que é essa aula? É hiperpodutividade para profissionais de geotecnologias? Talvez você esteja pensando, o que que tem a ver, né, é, topografia, georreferenciamento com isso, cara, tem tudo a ver, é 100% a ver, é com o profissional, né, no caso, em você ser um profissional foda, linguagem adulta, não é palavrão, hein, linguagem adulta, um profissional foda, um profissional ex-brime, um profissional que ganha muito mais do que 99% dos profissionais. É disso que eu tô falando, serve para você, pouco importa, preste atenção, se você tem um escritório da área, ou se você quer abrir, né, quer trabalhar, quer abrir um escritório, ou se trabalha em um escritório da área. E o que é que acontece? Produtividade, né, para profissionais de geotecnologias. O que eu vou ter passado aqui é algo revolucionário, algo que, cara, você não vê, né, em lugar algum, provavelmente não vai ver. E eu peço desculpas por falar muitas vezes, cara, eu tenho esse carquete, né, e o que é que acontece? Ah, Denilson, meu amigo, Denilson, que cinco marcos, cinco tópicos que são estes, bem simples, primeiro tópico, atividades diferentes, possuem presos diferentes. Isso mesmo. Veja bem, nós no nosso dia a dia, começamos, né, a fazer, a trabalhar, né, e fazemos tanta coisa, e nos esquecemos de dar resultados, não é verdade? De tanto trabalhar, não geramos resultados. Não vai me dizer que não teve aquele dia, no qual você trabalhou o dia inteiro, chegou no final do dia e você pensou, tá, o que é que eu fiz hoje? Eu não fiz nada de útil. Quando vê, você trabalhou o mês inteiro, o ano inteiro, e parece que foi jogado fora, não é verdade? E perceba isso, que trabalho é diferente da produtividade, né? E além disso, produtividade, você vai ver, e eu vou ter gostado disso, né, no caso, que é uma falácia. É, podem eu vou abrir esse loop, e depois eu volto nele. E o que é que acontece? Vamos pegar um dia padrão, imagina o seguinte, vou abrir o Paint aqui mesmo, e eu peço desculpas, que a aula vai ser toda da tela do computador, porque eu tenho quatro microfones, eu testei todos eles, e este aqui é o melhor, e daí ele é um microfone grande, e eu tenho que ficar com ele na frente, né, daí ficava esquisito, é, filmar com a câmera, né, com a webcam, foi mal. Então, o que que acontece? Imagine que essa timeline aqui, é o seu dia de trabalho, início aqui, final aqui, e digamos que o meio dia está aqui, daí você começa a trabalhar, e começa a fazer diferentes atividades, trabalha em um projeto A, vou mudar o decodo aqui, projeto A, projeto B, daí vai para o Facebook, ó, foi para o Facebook, trabalha em um projeto C, e, enfim, o que que acontece? Você passa o dia inteiro, trabalhando, chega no final do dia, parece que você não fez nada, parece que você não foi produtivo, ou, às vezes, você até que trabalhou bastante, podem, foram atividades, que não foram tão, que não geram tantos resultados, não é verdade? veja bem, qual que é o problema, bem simples, você trabalhou aqui, em cinco, seis projetos diferentes, você dedicou, a mesma quantidade de tempo, para cada uma dessas atividades, você jogou todas elas, na mesma cesta, perceba isso, só que, não adianta, atividades diferentes, com pesos diferentes, perceba o que, de todas essas coisas aqui, que você fez, eu peço desculpas, que desenho mais feio, né, mas, brincadeiras à parte, o que acontece, de todas essas atividades, que você fez, é, uma delas aqui, é responsável, por 60%, 70% dos resultados, perceba isso, que, se você pegar, no final do mês, por exemplo, vai perceber, que, uma, duas, três atividades, colocam, 70%, 80% do dinheiro, na sua conta, ou seja, não tem como jogar, tudo, na mesma cesta, não tem como tratar, todas as coisas, que nós fazemos, como se fossem, a mesma coisa, e como eu disse, daqui a pouco, você vai entender, do que isso, tem a ver, com topografia, e com georreferenciamento, e geotecnologias, podem, percebam, que, que, desta maneira, é necessário, se vigiar, primeiro, de acordo, com as coisas, que, você faz, no seu dia a dia, quais, são as coisas, que, são aquelas coisas, linguagem adulta, de novo, fodas, aquelas coisas, que, já, dão resultados, extraordinários, e, aí, são aquelas coisas, que, você, olha assim, e, pensa, ah, essa coisa, que, eu vou fazer, por fazer, é, eu vou fazer, porque, porque, é necessário, é fazer, perceba, isso, então, cuidado, por meio, da percepção, que, nós temos, este, é o primeiro, tópico, aqui, do cinco, né, o primeiro, dos elementos, no caso, coisas diferentes, atividades diferentes, tem pesos diferentes, não tem como jogar tudo, é loucura, né, tratar tudo, todas essas atividades, da mesma maneira, e, isso, tem a ver, também, muito, com o que, realmente, é importante, para você, com o que, realmente, gera resultados, e, perceba o que, a partir, desta análise, inicial, nós podemos, quebrar, foi mal, o tempo, analisando, as diferentes, atividades, e, vendo, quais, que são, as, que realmente, geram, resultados, podemos, quebrar, por exemplo, vou fazer, daqui, que é, que é, mais simples, por exemplo, atividade, um, opa, dois, três, quatro, cinco, de todas, essas, atividades, o que, é, que você, pode, fazer, daqui, é, por exemplo, imagine, que você, possui, um bloco, de tempo, que, essa, é, a sua, manhã, de trabalho, né, no caso, e, tem, todas, essas, atividades, só, que, se, nós, analisarmos, sobre, a, ótica, de, gerar, resultados, percebemos, que, é, essa, primeira, atividade, aqui, gera, 50, 60%, dos, resultados, essa, terceira, atividade, gera, 5, 10%, essa, quarta, gera, 1%, a, quinta, aqui, cara, redes, sociais, ou, coisa, assim, é, importante, dependendo, do, foco, né, se, você, considera, importante, ou, não, eu, não, considero, tão, importante, né, haja, visto, o, meu, objetivo, principal, mas, veja, em, perceba, o, que, que, existem, as, coisas, que, você, faz, que, são, necessárias, fazerem, que, geram, resultados, extraordinários, tem, aquelas, coisas, que, você, faz, mas, que, eu, até, dividir, aqui, em, cores, por exemplo, resultados, extraordinários, é, você, faz, mas, não, são, necessariamente, necessárias, né, sendo, redundante, e, aquelas, coisas, que, você, faz, que, são, ladonas, de, tempo, se, nós, pegássemos, aqui, e, desenhássemos, vamos dizer, que, isso, aqui, é, uma, pilha, e, perceba, o que, que, trabalhando, da maneira, tradicional, essa, pilha, aqui, você, por exemplo, para, fazer, estas, mesmas, atividades, aqui, você, gastaria, tudo, isso, aqui, de, tempo, ó, você, gastaria, 80%, do, dia, só, que, a partir, do momento, que, você, quebra, e, joga, em um bloco, de, tempo, e, o que, que, faço, eu, utilizo, a estratégia, do bloco, de, tempo, que, a, ideia, é, ver, opa, o que, é, que, realmente, gera, resultados, simplesmente, eliminar, tudo, o resto, meio, que, se, isolar, é, eu, utilizo, o, bloqueador, de, Facebook, não, é, um, hotmail, né, tento não entrar no e-mail, no gmail, né, nesse horário, é, e crio um, um bloco, de, quatro horas, de tempo, que é o tempo, para mim, para mim, trabalhar nos projetos, que eu acho, que são interessantes, com isso, ao invés de gastar, todo este tempo, navegando, para, Facebook, YouTube, deixando as pessoas, entrarem em contato comigo, né, eu pego, e me isolo, com isso, ao invés de gastar, todo o tempo, por exemplo, quatro horas, ou que fosse, dez horas, levando em consideração, o dia, né, no caso, eu vou levar, isso aqui, duas, três horas, para fazer, tudo, isso aqui, então, no seu dia a dia, o que é que você está fazendo, você está sendo produtivo, ou só está perdendo tempo, afinal, quanto que vale, o seu tempo, para você, perceba isso, primeiro conceito, entendido, segundo conceito, o grande segredo, agora vem o pulo do gato, na realidade, depois vai ter outros segredos, mas, enfim, o grande segredo, preste atenção, nós percebemos o que, com este exercíciozinho, que, tem coisas que tomam mais tempo, coisas que tomam menos tempo, e, se nós, colocarmos, criarmos, né, no caso, melhor dizendo, um bloco de tempo, nós vamos conseguir, realizar, muito mais, do que, realmente, é importante, para nós, do que, se, deixarmos, as coisas, acontecerem, naturalmente, por exemplo, você tem, um escritório, de topografia, e, você não consegue, trabalhar, tipo, você tem, três, cinco colaboradores, e, você começa, a trabalhar, chega um colaborador, e, atrapalha, você, continua trabalhando, trabalha mais dez minutos, é, chega um cliente, você, trabalha mais um pouquinho, acontece uma outra coisa, você tem que, apagar de um incêndio, coisa assim, então, o que, que acontece, perceba o que, que chegou, no final, do seu dia, você, é, percebe o que, que você, gastou aqui, oito horas, passou, um tempo aqui, em redes sociais, e meio, coisa assim, e, todo esse tempo, aqui, né, todo esse tempo, aqui, foi apagando incêndios, então, faça o seguinte, discipline, essa é a palavra mágica, discipline, as pessoas, então, o seu bloco de tempo, opa, eu sou o gestor, da empresa, daqui a pouco, do escritório, eu tenho que ter, o meu tempo, eu tenho que ter, aquelas horas, aonde eu estou, na minha zona, de criatividade, disciplina, os seus colaboradores, e, se você trabalha, em uma empresa, pode utilizar isso, também, com outros colaboradores, é, a respeitarem, o seu bloco de tempo, faça, por exemplo, aqui, uma reunião, marque um horário, né, que é uma reunião, aonde que você vai, fazer aqui, algumas perguntas, é uma reunião, meteórica, né, aonde que você vai, perguntar, opa, meu colaborador, o que, você, fez, ontem, e ele vai dizer, ah, não, ontem, eu trabalhei no, projeto A, no, e depois, no projeto B, o status é este, coisa e tal, e perceba o que, legal, você sabe, no que ele, trabalhou, segunda pergunta, que problema, que problemas não, né, você está tendo, algum problema, para ele, pegar e dizer, opa, eu estou tendo problemas, terceira pergunta, o que, você, vai fazer, hoje, perceba isso, que, dessa maneira, com um só colaborador, foi mal, não faz sentido, né, um, dois, mas, a partir do, depois, faz, você faz, uma reunião, de dois minutos, no máximo, cinco minutos, com o colaborador, e, sabe, o que, que ele fez, ontem, quais, que são, os problemas, que ele está tendo, daí, você pode, ajudar, ele a resolver, ou, marcar, um horário, para ajudar, a resolver, e, sabe, o que, que ele vai fazer, hoje, com isso, você diz, legal, me reunir, com um colaborador, da, colaborador, B, colaborador, C, colaborador, D, daí, estava me embananando, daí, o que, que acontece, agora, eu tenho, que trabalhar, naqueles, projetos, já, o referenciamento, de licenciamento, enfim, eu tenho, as minhas coisas, para fazer, eu vou, criar um bloco, de tempo, e, vou fazer, disso, neste, neste tempo, né, ó, eu vou, colocar, uma plaquinha, na porta, escrita, assim, tipo, é, trabalhando, ou qualquer coisa, assim, e, se vocês, verem, essa plaquinha, vocês, sabem, que, eu estou, no meu bloco, de tempo, no meu bloco, de produtividade, de criatividade, então, neste período, de duas, três, quatro horas, o tempo, que for necessário, enfim, nada, de me atrapalhar, me deixem trabalhar, eu também, preciso trabalhar, né, mas, enfim, perceba isso, que, dessa maneira, a sua produtividade, vai ser, muito maior, e o seu escritório, vai crescer, muito mais, rapidamente, e, até uma outra dica, eu começo a falar, e começo a vir, das ideias, é o que, pegue, e dê responsabilidades, aos poucos, para estes colaboradores, aonde que, você primeiro, dá uma responsabilidade, pequena, por exemplo, até cem reais, se fosse em dinheiro, né, só porque fica melhor, de me ensudar, se ele se mostrou, que consegue resolver, você dá uma responsabilidade, maior, e assim, gradativamente, bom, mas, vamos ao segundo tópico, então, vamos fazer, este exercício, perceba o que, que, se nós pegarmos, daí, o nosso planejamento, semanal, por exemplo, nós percebemos, ah, eu tenho projetos, de licenciamento, projetos de georreferenciamento, mapas para produzir, parece que é tanta coisa, né, e, das vezes, quando vê, nós estamos colocando coisas, na nossa timeline, no caso, de trabalho, que já não fazem mais sentido, que não fazem nexo, nós estamos apagando incêndios, fazendo, o trabalho, ao invés de fazer, do que gera, resultados, e sim, existe diferença, trabalhar, é diferente, de gerar resultados, trabalhar, se você quiser, passar a vida inteira, trabalhando, e no final da vida, não tem, nem sequer, um pouquinho, né, perceba isso, gerar resultados, é diferente, é fazer daquelas coisas, que já é, não tem, né, e, imagina o seguinte, eu costumo, todo sábado, fazer uma reunião, de planejamento, né, que é a reunião do setor, é estratégico, da empresa, aonde que eu planejo, a próxima semana, daí eu pego aqui, e faço uma lista, uma lista, com todas as coisas, que eu acho, que eu deveria fazer, na próxima semana, que seriam necessárias, serem feitas, daí o que que acontece, você pode fazer, isso também é uma boa ferramenta, é que, preste atenção, eu chego ali, a 10, 20, 25 coisas, para fazer, com base nessas 25, eu começo a analisar, tá, o que é que eu tenho que fazer, e o que é que eu posso terceirizar, eu tenho dois, freelancers, que prestam serviços para mim, e coisa e tal, daí, eu percebo o que, legal, eu posso terceirizar essas coisas, enfim, resumindo, qual que é a ideia, bem simples, é você criar um bloco, criada ali, uma lista de coisas, para fazer, e pegar essa lista, e olhar sobre a ótica, de, dar resultados, se eu aplicar, da lei de Padeto, lei de Padeto, diz que, 80, que 20% das coisas, geram 80% dos resultados, então, se eu aplicar, da lei de Padeto, quais são aquelas, duas, três coisas, os 20%, que vão gerar 80% dos resultados, e daí, você faz isso, daí, o próximo passo é o que, legal, você tinha 25 coisas, e diluiu, eliminou tudo, que não gerava, realmente, resultados, com isso, você ficou ali, em cinco coisas, agora, qual que é o objetivo, é aplicar Padeto, de novo, opa, dessas cinco coisas, se eu aplicar, da lei de Padeto, qual é aquela coisa, que gera 80%, 70%, dos resultados, com isso, nós temos, Padeto, ao extremo, isso mesmo, ou seja, nós temos, a única, a única, a única, a única coisa, até esse é o nome de um livro, eu tenho vários livros, aqui na minha volta, eu tenho a única coisa, eu tenho as 16 leis do sucesso, e eu tenho a ferramenta, as de Titãs, né, livro sobre, empreendedorismo, daí, o que, que acontece, qual é a única coisa, que se eu fizer, tudo o resto, se torna desnecessário, veja bem, está para a frente, mas eu já vou adicionar, já vou falar, né, no caso, o que move o mundo, são as perguntas, e não as respostas, para você ter resultados extraordinários, você tem que se fazer das perguntas certas, é este, um outro, né, grande pulo do gato, é, por exemplo, aqui, temos essa pergunta, que é genial, aí já vista o meu objetivo, qual que é a única coisa, que, se você, se eu fizer, né, tudo mais se torna desnecessário, não é necessário fazer, porque, veja bem, existe algo chamado, princípio de Arquimedes, ou seja, se eu tivesse uma alavanca, grande o suficiente, e um ponto de apoio, eu poderia deslocar do planeta, lembre-se disso, no nosso dia a dia, é a mesma coisa, qual que é, aquela única coisa, que no seu dia a dia, que se você aplicar do princípio de Arquimedes, você te dá resultados extraordinários, por exemplo, é, um escritório de geotecnologias, história real, algum tempo atrás, faz uns três meses, um profissional, entrou em contato comigo, dizendo, Adenilson, Adenilson, socorro, Adenilson, me socorre, eu peguei um serviço aqui, para prestar, e eu não estou conseguindo, chegada a uma metodologia, para prestar dele, tem como você me emprestar, uma consultoria, coisa assim, para me ajudar com isso, porque eu não sei simplesmente fazer, e perceba o quê? Que este profissional, eu fui lá, daí também ajudei ele, quebrei a cabeça junto com ele, até cobrei, foi 900 reais pela consultoria, ali de duas horas, e após isso, tipo, eu cheguei para ele, e disse assim, meu amigo, conselho de amigo, tipo, não é para você, não fique bravo comigo, eu vou ser justo com você, vou ser franco, eu só estou fazendo isso, só te ajudei, porque eu já te conheço, há um bom tempo, porque você já tinha entrado em contato, em contato, no caso comigo outras vezes, já tinha adquirido treinamentos meus, podem, conselho de amigo, cara, não pegue esses serviços assim, você não precisa se quebrar tanto, e perceba o quê? Se nós aplicarmos a lei de Padreto, na área de geotecnologias, no nosso dia a dia, nós perceberemos a mesma coisa, existem aqueles 20% de serviços, que geram 80% dos resultados, meu amigo, minha amiga, para quem sabe alguma pouca mulher, que esteja acompanhando, pare e pense, quais são os 20% de serviços, ou se você é colaborador em uma empresa, quais são os 20% de coisas, que eu posso fazer, que vão gerar 80% dos resultados, por exemplo, eu disse na parede profissional, ó meu amigo, perceba o quê? você perdeu muito tempo, quebrando a cabeça, tentando chegar a uma metodologia, para prestar este serviço, e é um serviço, que você vai prestar uma vez na vida, e outra vez na morte, perceba isso, no caso, se fosse um serviço, que você fosse prestar frequentemente, tudo bem quebrar a cabeça, perder tempo, só que agora, se cada coisa maluca, que chegar para você fazer, você pegar, perceba o quê? Que você vai ter que cobrar, duas, três vezes mais, do que quem está contratando, seus serviços, né? Por quê? você vai ficar um, dois dias, quebrando a cabeça, tentando descobrir como prestar o serviço, para depois, em meio dia, um dia prestar dele, se você não cobrar de um valor realmente caro, não vale a pena, então perceba o quê? que quando se fala, em um escritório de topografia, existem aqueles três, quatro, cinco serviços, que geram 80% dos resultados, existe um georreferenciamento de imóveis rodais, divisão de área, desmembramento, remembramento, levantamentos para cálculo de área, uso capião, que não tem, geram, né? 80% dos resultados, por exemplo, lá em 2014, eu pensei, não, vou colocar no meu escritório, e comecei a pensar, né? Serviços malucos, e eu tinha, perdi muito tempo, e criei uma lista de uns 20 serviços para prestar, e depois eu percebi, né? Tipo, depois, uns dois anos depois, pensando, meu Deus do céu, quanto tempo perdido, é, bolando serviços que ninguém iria adquirir, perceba isso, que você tem que ter um mix de serviços, customizado, para de tentar fazer tudo, para de se comportar como Rambo, gere resultados, tenha, né, metodologias, procedimentos, e siga estes procedimentos, uma das maiores habilidades que nós devemos ter, não é dizer sim, é dizer não, é recusar tudo que não gera resultados, é pagar de perder tempo, seu tempo é o seu bem, é o seu bem, né, mais precioso, eu, até uma, uma outra sacada, que vai ser muito útil para você, é o que, veja bem, isso não significa, que não é necessário inovar, o bem, que tem que se inovar, de maneira diligente, eu, no meu dia a dia, fui com uma série de macetes financeiros, um deles é este aqui, o que que é, 80% é, do dinheiro, do capital, né, no que, bom, vou falar que é mais rápido, no que já gera resultados, e somente 20% para inovação, veja bem, inovar é necessário, podem, você tem que usar de maneira diligente, não tem como você te dar dinheiro, do que já está, já está dando lucro, né, no caso, para colocar num poço sem fundo, algo que você não sabe, tá, aqui vai ter outro, não vai ter outro, né, perceba isso, e, com isso, seguindo o princípio da única coisa, nós chegamos no efeito dominó, isso mesmo, e o que é o efeito dominó, imagine o seguinte, você olha, para as suas tarefas, e aplica a lei do padeto, né, ao extremo hoje, daí você acha, legal, qual que é, a única coisa, que se eu fizer, hoje, essa semana, este mês, é, dependendo da, da ótica, né, e da tarefa também, que tudo mais se torna, necessário, desnecessário, daí, você vai lá, e faz isso, semana que vem, você já fez, essa única coisa, então, você vai fazer, uma outra coisa, e, com isso, nós temos, o efeito dominó, aonde, veja bem, se você, pegar e empilhar, uma série de dominós, você perceberá, que, o primeiro dominó, se ele tiver, um tamanho X, ele conseguirá, derrubar, um dominó, aqui, que tenha, tamanho, 1,5X, o segundo dominó, a mesma coisa, e, com isso, com 35 dominós, você terá um, pode, né, se o primeiro tiver, acho que um centímetro, dois, coisa assim, você terá, terá um dominó, no caso, que tem o tamanho, da torre Eiffel, com 57 dominós, você tem a distância, da terra, a lua, isso mesmo, veja que poderoso, e a ideia, é a mesma coisa, é ir fazendo, sequenciando, as únicas coisas, trabalhando, a cada dia, a cada, período, né, e a cada bloco, de tempo, também, na única coisa, e ir empilhando, elas, como blocos, em um jogo, de dominó, daí, você derruba, a primeira, e quando vê, você gera, aquele resultado, extraordinário, veja, que legal, isso, né, calma, você está pensando, e como que tudo, se associa, Denilson, já vou falar, para você, aqui, a próxima, grande, sacada, veja bem, foque, oh, foque, foque, toquei, delete, aqui, foque, em projetos, grandes, aqui, isso mesmo, veja bem, qual, que é a diferença, de você, focar, em um projeto, pequeno, e de focar, em uma coisa, grande, ó, vou desenhar, aqui, não, é um quadrado, é um gráfico, imagina o seguinte, eixo x, aqui embaixo, eixo y, eixo x, é o tempo, eixo y, é o resultado, daí, você vai lá, e faz uma coisa, pequena, só que, pouco importa, o tamanho da coisa, você precisará, de conhecimentos, e de habilidades, né, no caso, daí, você foi lá, pensou, né, no caso, em algo pequeno, daí, você implementou, e, ó, é da algo pequeno, né, levou esse tempo, pra gerar esse resultado, daí, uma outra pessoa, o Joãozinho, o Joãozinho, é um cara, é muito foda, assim, e ele pensou, ele tem uma mente, um mindset, que é um mindset, extraordinário, e ele foi lá, e pensou, não, eu quero tocar, este projeto, que é aquele projeto, megalomaníaco, né, e veja o que, olhe para aqui, aqui para baixo, né, no caso, perceba que, pouco importa, se o projeto, é pequeno, ou grande, o tempo necessário, para tocar dele, para realizar dele, é praticamente, o mesmo, então, por que pensar pequeno, se você pode pensar grande, por que ter resultados, medíocres, se você pode, ter resultados, extraordinários, é isso, que eu quero colocar, neste terceiro ponto, veja bem, eu mostrei o gráfico, como eu disse antes, são as perguntas, que movem o mundo, quais as perguntas, que você está se fazendo, que pensamentos, que você está tendo, qual a sua meta, qual a sua mentalidade, o seu mindset, tem uma pergunta aqui, que eu peguei, do livro, ferramentas dos titãs, que é uma, é uma pergunta, feita pelo dia, pelo diamandes, eu me esqueci, agora eu peguei, do nome dele, mas é um cara, sensacional, investidor, lá no vale do silício, e a pergunta dele, foi a seguinte, qual o problema, de um bilhão de pessoas, que você está tentando resolver, veja bem, se você quer ser bilionário, você tem que ajudar, um bilhão de pessoas, podem, qual que é, a única coisa, que você está fazendo, que você vai fazer, e que vai ajudar, um bilhão de pessoas, se um bilhão de pessoas, te derem um real de lucro, você será um bilionário, e essa pergunta, é para expandir, a sua mentalidade, é para causar, aquele efeito, meu Deus do céu, e perceba isso, cada pensar grande, qual que é o projeto, qual que é a meta, que você tem em mente, duplique, duplique essa meta, vamos gerar resultados, vamos fazer coisas épicas, faça este exercício, sempre que você pensar, em fazer algo, que você setar uma meta, duplique ela, tipo, a meta, quando você seta, ela tem que dar, aquela sensação, de vazio no estômago, de você pensar, meu Deus do céu, eu não vou conseguir, por quê? Porque se você setar, uma meta, que é atingível, você vai lá, e não vai se esforçar, tanto, é aquele projeto, pequeno, já, se você setar, uma meta, extraordinária, veja bem, que para você, que para o seu, modelo mental, é extraordinário, para uma outra pessoa, talvez seja, algo pequeno, minúsculo, aí já vista, o modelo mental dela, só que, conforme, eu estava dizendo, se você setar, uma meta, que para o seu, modelo mental, é extraordinária, você vai ir lá, e vai dar, o seu melhor, você vai, vai dar, um jeito, vai tentar, de tudo que é jeito, alcançar, dela, e com isso, se você, não alcançar, dela, você vai, pelo menos, alcançar, daquela meta, menor, que antes, você achava, ser difícil, perceba, isso, além, disso, como, eu disse, sempre, se faça, essa pergunta, anote, aí, qual, que é, a única, coisa, que eu, posso fazer, que, ao fazer, dela, né, tudo mais, se torna, desnecessário, por exemplo, temos, o caso, não é Steve Jobs, eu estou, tocando agora, o nome dos caras, Bill Gates, me veio o nome na cabeça, o Bill Gates, quando ele pensou, em tocar, na fundação Gates, ele se reuniu, com o pessoal, e disse assim, tá, qual, que é a única, coisa, que nós, devemos fazer, para investir o dinheiro, de maneira diligente, de certa maneira, que ao fazer, isso, o resultado, é extraordinário, tudo mais, né, se torna, desnecessário, e eles, pensaram, né, e abrindo lá, um bloco, e começaram, a anotar, ideias, tipo, um brainstorming, né, uma chuva, de ideias, depois, de, sei lá, meia hora, uma hora, surgiu, uma ideia, boa, vacinas, se nós, vacinarmos, as crianças, na África, né, milhões, de crianças, não vão morrer, porque, doenças, como, malária, febre, amadela, coisa assim, na época, matavam, muita gente, na África, e dessa maneira, dessa maneira, né, no caso, eles acharam, uma única coisa, que fizeram, e que geram, resultados extraordinários, e na sua vida, no seu escritório, qual que é a sua única coisa, é abrir um escritório, enfim, o que é, pare e comece a pensar nisso, o que é que eu posso fazer, que é uma única coisa, que é algo simples, e que pode ser alcançável, e que se eu fizer, tudo mais, se torna desnecessário, o Diamandis, por exemplo, que é o cara que, dessa pergunta, ele tocou, né, um projeto, lá, que, qual que é do objetivo, minerar, as dedóides, e no momento, que ele, setou esse, projeto, né, todo mundo disse, ah não, é loucura, só que, cada, hoje, ninguém mais, diz que é loucura, se ter uma empresa, voltada, para minerar, as dedóides, perceba, o que é, uma grande inovação, hoje, até ontem, foi algo, que era, uma ideia maluca, de uma pessoa lunática, praticamente, ou se não, é lomães, que também, na viagem, até Marte, né, em colonizar Marte, veja isso, apenas, para pensar, um pouco, fora da caixa, aqui, né, daí, nós seres humanos, caímos, no erro, de sempre olhar, para o curto prazo, o seu cérebro, né, que ele, não é uma máquina perfeita, ele é uma, amarração ali, uma gambiarra, com pedaços de arrame, de pano, coisa assim, e ele sempre olha, para o presente, ele só foca, em sobreviver, em fazer sexo, e ficar de boa, então, você tende a olhar, para o, somente, para o hoje, só que, para realizar, algo extraordinário, você tem que olhar, a longo prazo, você tem que pensar, tá, legal, aonde que eu quero estar, daqui a cinco, a dez anos, e mais do que isso, qual que é, a única coisa, que eu quero estar fazendo, perceba isso, veja bem, você, como pessoa, como geoepreendedor, é um barco, a deriva no mar, ou é um míssel, teleguiado, rumo ao alvo, a grande maioria, das pessoas, são barcos, a deriva, é, para quem não sabe, para onde, quer ir, quer ir, no caso, qualquer caminho, serve, qual que é, o seu alvo, para onde, que você está, me dando, então, qual que é, a única coisa, que você quer fazer, algum dia, ah, é ter um escritório, de sucesso, ah, é passar, naquele concurso, público, ah, é me destacar, numa grande empresa, da área, enfim, qual é, o seu alvo, defina isso, com base nisso, qual que é, no caso, a única coisa, que, se você fizer, é, num período, de cinco anos, tudo mais, se torna desnecessário, haja visto, o seu objetivo, para um dia, com base nisso, é, no seu objetivo, de cinco anos, qual a única coisa, que você deve fazer, deste ano, com base nisso, este mês, com base, no seu objetivo, de um mês, o que, que você deve fazer, esta semana, com base, no objetivo, desta semana, o que é, que você deve fazer, amanhã, hoje, perceba isso, isso se chama, o que, quebrar metas, grandes, né, em pequenas metas, e, a partir do momento, que você olha, para a sua, única coisa, para o seu, bloco, aqui, de, de tempo, né, produtivo, de tempo criativo, aplica, o princípio, aqui, de arquimedes, e o efeito dominó, cara, tudo começa a fazer sentido, tudo começa a ser, uma sequência, aonde, que uma coisa, ele coloca, no jogo, né, para a próxima coisa, uma atividade, e coloca na próxima, por exemplo, ah, daqui a 10 anos, ah, eu quero ter uma das maiores empresas, de geotecnologias do país, legal, cara, sonho grande, ó, veja isso aqui, sonho grande, sonhar grande, pensar grande, e pensar pequeno, é a mesma coisa, gasta, praticamente, a mesma quantidade, de energia, legal, com base nisso, o que, que eu tenho que fazer, em cinco anos, qual, que é, a única coisa, ah, seria interessante, ter um, ter, né, o escritório, com várias filiais, aonde, que essas filiais, trabalham, meio que, de maneira, independente, legal, interessante, muito interessante, aí, um projeto, bem legal, para tocar, o que, é necessário, fazer, ah, eu tenho que entender, de gestão, de colaboradores, tenho que entender, de gestão, de empresa, de marketing, a grande ideia, e a pergunta, perceba isso, a pergunta certa, vai fazer você, ter, os questionamentos, necessários, ah, eu vou ter que ter, franquias, franquias, não, filiais, no caso, de negócios, então, com base nisso, o que é, que eu tenho que fazer, que cursos, que eu tenho que fazer, que conhecimentos, que eu tenho que aprender, e, para um ano, qual que é, a única coisa, ah, quando vê, para você, né, dependendo do nível, no qual você está jogando, é ter um escritório, ou se não, né, quando vai ter, o seu escritório, 100% funcional, quando vê, você já tem, um escritório, o bem, é ter, colocar, quando vê, a primeira filial, veja isso, e, talvez, você pense, ah, mas, não dá certo, colocar filial, a pergunta, que eu faço, é, por que não, se outras pessoas, conseguem, é só você, ir lá, aprender, com elas, e replicar, do modelo, no seu negócio, com base, no objetivo, para um ano, qual a única coisa, que eu posso fazer, este mês, ah, eu tenho que entender, de geotecnologias, eu tenho que entender, do que faço, quando vê, né, ah, eu tenho que, te dar, da linguagem adulta, de novo, me desculpe, a porra, da minha ideia, do papel, eu tenho que, colocar, a porra, do meu escritório, linguagem adulta, hein, não é palavrão, perceba isso, enfim, legal, e para essa semana, qual que é a única coisa, que eu preciso fazer, e para hoje, perceba isso, enfim, quais são as perguntas, que você está se fazendo, porque são as perguntas, que, movem o mundo, outra pergunta, cara, eu estava assistindo, uma palestra, do Roberto Chinachique, que é essa aqui, mente de campeão, e cara, ele falou algo, que eu fui zei, que foi o que, é, qual o pensamento, que você coloca, na sua mente, e ele disse, não, quando acontece algo, o que eu penso, é o que, um campeão, faria, diante daquilo, e é muito interessante, por exemplo, ah, surgiu um problema, o que, que um campeão, faria, ah, ele diria, não, vou dar um jeito, de resolver, agora, por que, que eu vou resolver, amanhã, se eu posso resolver, hoje, perceba isso, e cara, eu comecei a acertar, isso na minha mente, tá, legal, Adnilson, acontece algo, e o cara, começa a travar, daquelas batalhas, mentais, né, ah, tá difícil, que eu não consigo, que eu tô cansado, daí eu, Adnilson, Adnilson, o que é, que um campeão, faria, neste momento, ele diria, não, ah, tá cansado, tá ruim, mas, ah, vamos dar um jeito, de fazer, de gerar resultados, perceba isso, tópico 4, aqui, seja pedido, isso mesmo, veja bem, o mundo, ele já tá cheio, de pessoas medíocres, não tem porquê, não tem porquê ter mais uma pessoa medíocre no mundo, cara, você pode ser uma pessoa extraordinária, você pode impactar daqui a pouco milhares de pessoas, você tem este poder dentro de você, você só precisa acreditar em você, então, seja pedido, já existem pessoas medíocres o suficiente, veja bem, existe, se nós aplicarmos a regra de Padeto, existe somente duas coisas, nas quais você precisa ser bom, e que coisas que são estas, no que você faz, e no que você vende, foi mal no que você faz, e em vender do que você faz, perceba isso, tá, eu tenho que ser bom, em geotecnologias, tá, é geotecnologias a sua única coisa, quando vê, é algo mais específico, você está sendo muito genérico, ah não, é topografia, mais do que isso, utilização de drones, ou se não georreferenciamento, qual é a sua única coisa, ah, eu quero colocar num escritório, quais são os únicos serviços, que você vai prestar, não seja que nem aquele meu amigo, que pegou, e começava a pegar tudo que surgia, e só entrava em um cliente, perceba isso, acabava perdendo muito tempo, então, perceba também, que não adianta, ó, lá na década de 80, o profissional se formava em engenheiro, e tinha resultados extraordinários, por quê? porque era o único engenheiro, que foi mal, da região de atação, perceba isso, hoje em dia, por exemplo, escritório de topografia, pega uma cidade, das vezes, de 7, 8 mil habitantes, aqui no Rio Grande do Sul, e tem 3, 4 escritórios, cara, é uma coisa do outro mundo, ou seja, é um mar vermelho, não adianta mais, só entender o que você faz, você tem que ser bom, em vender o que você faz, você tem que ser bom, em educar o seu cliente, tem que ser bom, em chamar a atenção das pessoas, pessoas, perceba isso, além disso, o segredo para tudo na vida, e qual que é o segredo para tudo na vida? Tcharam, o tempo, né, C, preste atenção, se você tivesse, um milhão de anos, se você pudesse viver, você conseguiria tornar, todos os seus sonhos, realidade, perceba isso, qual que é o problema? Você não tem um milhão de anos, a sua existência é finita, ou seja, você tem que se tornar um pedido, porque o pedido, é quem, veja bem, não é quem diz, o que você deve fazer, é quem diz, opa, não faça isso, cuidado, eu já cometi este erro, eu já fui lá e obtive o dado daquele ponto, utilizando este método de posicionamento, eu já fui fazendo processamento de dados, e cometi este erro, ele existe, perceba isso, que são estes pontos cegos, que o perito desmascara, e que fazem a diferença, quem é perito, no caso, foi mal, chega na hora que o caos toma conta, é nessa hora que ele se destaca, por exemplo, eu trabalhava no escritório da área, e era incrível, eu era procurado, toda vez que alguém tinha problema, tinha o pessoal lá do, do setor de crédito rudal, tinha o pessoal do setor de topografia, do setor de licenciamento ambiental, o cara estava com problema lá no Arquigis, lá no AutoCAD, e ele vinha até mim, a Denilson, como que eu resolvo isso, me ajuda, e foi por causa disso, que eu me destaquei naquela empresa, foi por causa disso, que eu fui chamado, para ser sócio da empresa, e para assumir os dois setores da mesma, não era porque eu era bom no dia a dia, não que eu não fosse, mas é porque, a hora que o caos tomava conta, a hora que um colaborador tinha problemas, eles lembravam, opa, acho que o Adenilson sabe resolver este problema, daí chegavam até mim, e eu sabia resolver, ou se não começava a dar ideias, e se nós pegarmos esses dados, jogarmos para um outro software, coisa assim, enfim, eu dava um jeito, senão no outro dia, eu chegava na outra semana, com a solução na empresa, e, um perito significa o que? Quem é perito ganha muito mais, pessoa normal, 2 mil, 3 mil, hoje em dia, um perito, 8, 10, 15 mil até, e, qual que é a diferença, do perito para a pessoa normal, vou dar um exemplo, um vendedor de bananas, isso mesmo, existe aquele vendedor de bananas, que ele vende bananas, assim como todo mundo, é somente mais uma barraquinha na feira, tem outras 50, 100 barraquinhas, ele não se destaca, não se diferencia, em nada, perceba isso, só que, este vendedor de bananas, ele pode ter uma ideia, uau, e se eu pegar e fazer, algo diferente, e se eu vender, bananas, orgânicas, veja, ele já, já evoluiu, um nível, ele não é mais, um vendedor de bananas, ele é um vendedor, de bananas orgânicas, com isso, ele já, casou com um público, específico, já consegue atrair clientes, que tem um melhor poder aquisitivo, só que ele pode evoluir ainda, mais um nível, né, e se, ele vender, doces de, banana, perceba o que, agora ele não vende mais, bananas na feira, não é somente mais uma, barraquinha na feira, né, ele é um vendedor, de banana, era um vendedor, de bananas orgânicas, já era uma barraquinha, completamente diferente, agora, ele passou a vender, também, doces, compotas, enfim, tudo que você imaginar, feito de banana, com isso, o que é que acontece, ele já não vende, mais, somente, para quem quer, comprar bananas, ele já não vende, mais, somente, para quem, quer comprar, né, bananas orgânicas, veja isso, primeiramente, ele ganha, muito mais, dinheiro, em cada, venda, gerada, porque ele conseguiu, agregar, valor, valor, e segundo, ele consegue, vender, muito mais, para, pessoas, que, não, compadiam, bananas, tem aquela, dona de casa, que vai na feira, e ela não quer, comprar banana, só que ela chega, e vê, uau, que compota linda, que cor maravilhosa, e ela, compra, e o que é, que acontece, você se lembra, dos estudos, de caso, do método, georreferenciamento, sem mistérios, eu utilizo, essa estratégia, no meu dia a dia, eu olhei para a área, e disse assim, não, eu vou ser, do vendedor, de doces, de bananas, especialista, em georreferenciamento, de imóveis, rudais, daí, o que é, que foi, que eu fiz, eu já decidi, no que, que eu quero ser bom, falta o que, entender, ainda mais, eu corri atrás, né, comprei um livro, outro livro, outro livro, um curso, outro curso, e, tinha o meu curso, comecei a interagir, com os alunos, a tirar todas, as dúvidas deles, e, quanto mais, eu interajo, com diferentes, pessoas, mais, eu me torno, um especialista, em georreferenciamento, a um ponto, de uma pessoa, chegar, e, a dúvida, que ela tiver, eu sei responder, cara, é muito difícil, se eu não saber, uma dúvida, sobre o, e, o referenciamento, perceba isso, porque, eu sou, o vendedor, de doce, de banana, eu não sou, somente, mas, um na multidão, e você, qual, é a sua, única coisa, no que, é que você, é especialista, o que, você vai, buscar, ser especialista, qual, o nicho, no qual, não tem, ninguém, atuando, ainda, né, e, que você, olha e diz, uau, esse nicho, vai crescer, se eu, for, um especialista, nisso, e, isso, pode ser, na sua, região, de atuação, perceba, o que, você, pode, se, posicionar, como, o maior, especialista, em, georreferenciamento, por exemplo, da sua, região, de atuação, pode, começar, administrar, palestras, em sindicatos, de trabalhadores, rodais, pode, fazer, panfetagem, enfim, diversas, coisas, que mostrem, isso, opa, eu, sou, a autoridade, da região, quando o assunto, é georreferenciamento, eu, sou, a autoridade, da região, quando o assunto, é topografia, cadastral, quando é licenciamento, ambiental, enfim, seja, área que for, mas, não seja, somente, um vendedor, de bananas, a mais, na multidão, levante, a sua, bandeira, diga, eu sou, especialista, em algo, e busque, se tornar, especialista, em alguma, coisa, lembrando, que, como eu, disse, o tempo, é o rei, de tudo, podem, para se tornar, especialista, o que, que é preciso, habilidades, você, você, vai ter, que, colecionar, as habilidades, necessárias, e, isso, leva, tempo, lembre-se, também, deste gráfico, aqui, lembre-se, que, leva, tempo, né, para obter, as habilidades, necessárias, além, disso, você, precisa, dos, conhecimentos, por quê? Porque conhecimento, elimina pontos cegos, imagine, o seguinte, você, olha, para algo, e, acha, que, é isso aqui, por exemplo, um processo, de georreferenciamento, tudo, que, envolva, georreferenciamento, para você, o mundo, do georreferenciamento, é isso aqui, só que, você, não, sabe, é, que, na realidade, é isso aqui, que, existem muitas, outras coisas, que, são, necessárias, e, isso, existe, duas maneiras, né, de você, aprender, dessas, outras, coisas, primeira delas, tentativa e erro, vai lá, se queima, junto com clientes, leva, notificação, do Inca, quando vê, tem o Inca, é, o, o, credenciamento, né, até congelado, por algum período, enfim, vai na água mole, contra a pedra dura, ah, mas, o tempo é o rei, de tudo, né, não adianta, tipo, quanto tempo, você está disposto, a perder, quanto tempo, quantos anos, quantos erros, você está disposto, a cometer, perceba isso, perceba isso, para obter, os conhecimentos, necessários, porque tudo é, habilidades e conhecimentos, o problema, como eu disse, o tempo é escasso, cara, eu sinto muito, mas eu vou te dar, uma má notícia, agora, você vai morrer, é, isso é verdade, é, é um fato, né, diante da inevitabilidade, de sua morte, e eu, seguidamente, eu me acordo, e eu penso isso, ah, o cara começa a enrolar, um pouquinho ali, um, dois minutos na cama, né, e a cama está tão deliciosa, e eu penso, a Benilson, você está enrolando, você vai morrer, cara, ou vai lá, gera resultados, está ordinados, e realmente dá o seu melhor, ou realmente aceita, que você é meia boca, porque você vai morrer, decida-se, haja, perceba isso, que, das vezes, nós não valorizamos, o tempo, nós não percebemos, que, cada minuto, cada hora, cada dia, que nós perdemos, fazendo o que não é, a nossa única coisa, que, quando nós perdemos o foco, nos esquecemos do nosso alvo, nós não estamos aqui, matando o tempo, é o tempo que está nos matando, aos poucos, né, cuidado, que mata tempo, é um assassino, está se assassinando, está deixando, de realizar, muitos projetos, que poderia, né, além disso, somente, mais um esteroidizinho, aqui, uma frase, de uma pessoa, que eu admiro muito, assim como, eu admiro muito, o Diamandis, eu também, admiro muito, o Scott Adams, né, ele tem uma frase, que é muito legal, meu amigo, que é o seguinte, fordedores, tem metas, vencedores, tem sistemas, isso mesmo, como assim, a la haussechas, né, não seja, uma metamorfose, embolante, ou melhor, seja, uma metamorfose, embolante, ou bem, de maneira diligente, fazer uma coisa diferente, a cada dia, pode ser interessante, ou bem, com base na única coisa, com base, no princípio, né, que eu me fugi o nome aqui, naquelas regrinhas, né, na lei de Padreto, muito importante, no princípio, de Arquimedes, utilizando o efeito dominó, perceba isso, então, como assim, Adnilson, me explique melhor, perdedores, tem metas, isso é contraditório, vencedores, tem sistemas, sim, ó, o grande objetivo, você tem que focar em sistemas, por quê? Simples, porque isso possibilita que você obtenha habilidades para outras, enteitadas, e tem uma frase aqui, que especialização é para insetos, e perceba que existe, né, uma dualidade, você tem que ser perito no que faz, tem que ter os conhecimentos e as habilidades, porra bem, não foi Scott Adams, foi uma outra pessoa que falou isso, agora, não lembro mesmo, que, perceba, né, conforme eu estava falando, voltando ao raciocínio, tem que ser perito, só que, um especialista mutante, é essa ideia, aonde que, você vai focar nas habilidades, o grande objetivo, livro as 16 leis do sucesso, né, ó, livro extraordinário, leia, você não vai se arrepender, é um dos meus livros de cabeceira, o grande objetivo é ter poder pessoal, poder pessoal é conhecimento e habilidades, não tem, é os conhecimentos e as habilidades necessárias, daí, com isso, qual que é, o mix de habilidades, que você está colecionando, além disso, algo que eu esqueci de falar, eu acho que eu tinha anotado, eu tenho certeza, para ser perito, normalmente, é necessário, 10 mil horas, né, porém, como eu disse, a habilidade, as habilidades, não adianta, é, horas bunda, né, horas sentadas, em uma cadeira, em um software da área, horas obtendo dados a campo, para obter das habilidades, só que os conhecimentos, você pode obter com uma outra pessoa, por causa da teoria das 10 mil horas, né, para ser perito, por causa das habilidades, conhecimento, se tem uma outra pessoa, que entende mais do que você, cara, compre tempo, pague o preço que ela pedir, e compre tempo para você, ela já errou, ela já perdeu o tempo dela, daí, com isso, chegou no Adenilson, né, aquele devorador, de 10 mil horas, como assim, quando eu percebi, tudo isso, que a ficha caiu, e eu percebia, não, eu tenho que ser bom no que faço, tenho que ser bom em vender, do que faço, cara, eu fiquei meio maluco, eu comecei a trabalhar, de domingo a domingo, por quê? Eu via o quê? Enquanto a maioria das pessoas, viam, o Adenilson sentado, trabalhando em um trabalho frustrante, cansativo, e seja lá o que for, eu via o quê? Cara, que legal, hoje eu trabalhei mais 12 horas, mais 15 horas, em blocos de produtividade, deixando tudo que não era interessante de lado, eu adquiri mais 10 horas, para alcançar aqui 10 mil horas, ou a quantidade de horas que for necessário, para mim foi mal, obter as habilidades, perceba o quê? era tudo uma questão de visão, enquanto algumas pessoas veem o problema, outras veem a solução, não é verdade? Enquanto daqui a pouco você olha para o seu trabalho, e diz que porcaria, que coisa mais estressante, mas um dia perdido, uma outra pessoa olha, um chinesinho lá olha, e diz, uau, eu vou trabalhar hoje mais 10, 12 horas, 15 horas, e eu vou com isso evoluir, no meu nível de perdícia, e vou obter mais uma série de conhecimentos e de habilidades, vou dar um passo bem largo, perceba isso, tudo questão de visão, a realidade lá da programação neurolinguística, realidade sempre foi, sempre vai ser do que é, a diferença está na sua visão, o que você interpreta da realidade, daí nessa história toda, eu comecei a me especializar no que eu fazia, cada vez buscando entender mais e mais, desde o referenciamento, de topografia cadastral, e ao mesmo tempo, apocando aqui, Scott Adams, e tentando cada vez mais focar em sistemas, eu olhava, quais são as habilidades que eu quero acumular, eu tenho que saber vender o que eu faço também, tenho que entender de marketing, de gestão, tenho que saber utilizar do marketing digital, que não tem, hoje todo mundo está no celular, passa mais tempo, muitas pessoas do que fazendo qualquer outra coisa, enfim, e veja o que, que dessa maneira, você vai dar largos passos, é tudo uma questão de quê? Persistência e consistência, tempo, persistência e consistência, além disso, além disso, para expandir um pouco mais o seu mindset, tenho dois bônus aqui, primeiro deles, produtividade é para robôs, cara, nós seres humanos, somos bons em criatividade, em vencer desafios, quando você tem aquele problema, das vezes, eu enfrento um problema, e eu começo a trabalhar, tentando resolver dele, daí eu, passa meia hora, uma hora, e eu estou ali, meio neodótico, daí eu levanto, ah, não, mas eu tenho que ir tomar de uma água, eu levanto da cadeira, dou dois, três passos, e penso, ah, não, e se eu fizer tal outra coisa? E eu volto para o computador, e quando eu vejo, passou mais uma hora, duas horas, e eu estou ainda tentando resolver daquilo, chega um momento que eu digo, não, vou deixar isso de lado, e dali a alguns dias, do nada, vem a resposta, perceba isso, veja bem, eu aprendi isso com o Pedro Superti, visão de arquiteto, imagine o seguinte, que tem uma obra, e nessa obra, tem três níveis, três pessoas trabalhando, o pedreiro, além do pedreiro, aqui, opa, ficou esquisito aqui, errado, também tem o mestre de obras, eu vou colocar daqui mestre, e, além do mestre, vai ter quem? O arquiteto, sendo que, preste atenção aqui, pedreiro, o pedreiro, ele chega numa obra, e ele adaptou, no caso, a visão dele, para ele ver somente paredes, ele olha para a obra, e diz, ah não, tem que ser levantada, aquela paredes, aquela outra paredes, tem que rebocar, aquela paredes, diz assim, ou seja, é uma visão, não é mais limitada, não consegue ganhar, tanto dinheiro, uma segunda pessoa, que é o mestre de obras, o que é que acontece, ela tem uma visão, no caso, mais ampla, ela chega, pega uma obra, pega uma planta, deu uma obra, que deve ser construída, em um terreno, e ela consegue, imaginar, olhar para aquela planta, e imaginar, tá, aqui vai ficar, por exemplo, deu uma casa, a sala ali, a cozinha, primeiro vai ter que ser levantado, isso aqui, depois aquilo, e coisa e tal, legal, já é uma visão, mais ampla, não é verdade, porém, existe uma visão, ainda mais ampla, que é a visão, do arquiteto, por quê? Sabe aquele terreno, cheio de mato, sabe aquele pântano, sabe aquele terreno horrível, que é uma montanha, o arquiteto, o cara é tão, linguagem adulta, filho de uma puta, que ele olha para aquele terreno, e ele vê, o que ninguém mais vê, ele pega e começa a imaginar, tá, neste terreno aqui, dá para construir um shopping center, uma loja de departamentos, e enfim, ele começa a imaginar, e ali vai ficar, do estacionamento, lá, mercado A, lá, mercado B, lá, loja C, perceba o quê? Que ele vê, o que as outras pessoas, não estão, treinadas, a verem, e você, o que é que você está vendo, qual que é a sua visão, é a visão do pedreiro, é aquela visão, não é fechada, limitada, é a visão do mestre de obras, uma visão um pouco mais aberta, que não tem iniciativa, que não tem inovação, ou é a visão do arquiteto, você vê, o que ninguém mais vê, você tem a capacidade, de pegar e olhar para um local, ou seja, para o seu dia a dia, e notar, as coisas, as oportunidades, vamos, empoiar, nossa visão, além disso, então, outro bônus, ferramentas, ferramenta A, conogama de implementação, opa, ferramenta errada aqui, Excel, como assim, conogama de implementação, Adnilson, simples, sempre que eu vou fazer algo, eu costumo utilizar, conogamas, é algo que me empodera, que me faz gerar resultado, como funciona, chega um determinado dia, e eu jogo, o chapéu, do outro lado, do muro, uma vez, que eu tenha jogado o chapéu, ou seja, que eu disse, eu vou fazer tal coisa, até dia X, cara, neste momento, só existe uma saída, para mim, pegar e fazer, porque eu já joguei o chapéu, do outro lado do muro, eu criei um cronograma, o meu mês está ordinário, por exemplo, hoje é dia 11, segunda-feira, domingo, aqui, eu vou fazer, simplesinho, aqui mesmo, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, normalmente, eu coloco, cores, aqui, tudo, para destacar, e, daí, segunda-feira, dia 11, dia 12, dia 13, e assim por diante, eu crio, meu calendário, está ordinário, com isso, o que é que acontece, eu crio ele, daí, aqui embaixo, o que é que eu faço, com quantos dias forem necessários, no caso, e aqui embaixo, eu pego e coloco, a atividade, conforme os meus blocos de tempo, que eu percebo, que eu consigo implementar, trabalhar, eu vejo, tá, que atividades, opa, estou pegando aqui, não foi mal, que atividades, que eu posso fazer, qual que é o, o conogama, de implementação, por exemplo, dia 11, dia 12, eu coloco aqui, por exemplo, ah, sei lá, é, vou colocar aqui, georef, ah, tem que trabalhar, em um processo de georef, tem que, quando ver, produzir daulas, coisa assim, e, a próxima atividade, né, sempre tentando cuidar, eu vou colocar aqui, só um B, no caso, foi mal, sempre tentando cuidar, a única coisa, opa, é, qual que é a única coisa, o que é que eu devo fazer, que se eu fizer, tudo mais, se torna desnecessário, e dessa maneira, o que é que acontece, eu crio a agenda, eu jogo o chapéu, do outro lado do mundo, para o projeto, né, normalmente, delimito as atividades, imagino, com base nas coisas, em outras vezes, que eu fiz coisas parecidas, eu penso, não, se naquela época, para fazer daquilo, eu demodei dois dias, isso é parecido, eu também vou levar dois dias, dessa maneira, eu crio a minha agenda aqui, o cronograma, de implementação, do projeto em específico, daí o que mais, lembre-se da história, no caso, dos blocos de tempo, como que funciona, normalmente, eu vou dar um, ctrl c, aqui, ctrl v, e, vou te dar a formatação, de tudo isso aqui, normalmente, o que é que acontece, opa, foi mal, normalmente, o que é que acontece, eu tenho os dias de descanso, descanso, normalmente, domingo, de tarde, de noite, e, além disso, eu tenho tempo aqui, ou seja, primeiro, eu sei, tem um nítido, qual que é o meu tempo, de descanso, aqui, e até mesmo, os dias, que eu vou te dar, de férias, sempre planejado, bem antes, normalmente, daí, em dias normais, eu vou ter do que aqui, os meus blocos de tempo, isso mesmo, no mínimo, quatro horas, eu tento colocar, para fazer o que eu acho, que é necessário, o que, o que eu acho, o que é, na realidade, a única coisa aqui, então, eu vou ter, é, a única coisa, fica assim, e, o sábado, eu coloquei, sem querer, domingo, sábado, até aqui, está certo, normalmente, o sábado, é o dia, de planejamento, da próxima semana, aonde, que, eu tiro o tempo, que for necessário, normalmente, em torno, de uma hora, para, enfim, pensando, de maneira estratégica, analisar, o que é, que eu devo, o que eu devo fazer, já estou, com a garganta, dolorida aqui, durante a semana, né, no caso, perceba isso, todo sábado, né, eu faço isso, e todos os dias, eu procuro, ter blocos, de imersão, bloco, de imersão, o que que é, no mínimo, quatro horas, aonde, este tempo, preste atenção, ele é sagrado, nada, né, a não ser, fatos extraordinários, podem me te dar, deste tempo, é óbvio, tem o efeito, o WhatsApp, né, eu coloco o celular, no silencioso, e, lá, de vez em quando, eu dou uma espiadinha, no WhatsApp, para responder clientes, ou dúvidas de profissionais, da área, Facebook, o que que acontece, eu navego, pouco, muito raro, muito raro, se te dar, cinco minutos por dia, para a timeline, do Facebook, é muita coisa, se você me ver, no Facebook, na realidade, eu estou aqui, no gerenciador, de negócios, né, gerenciador, de anúncios, configurando, as minhas, campanhas, porque, eu cuido, de toda a parte, de tráfego, né, da minha empresa, no caso, e, aí, já vista, que eu já estou, falando, há quase, uma hora e quarenta, acredito, que, por essa aula, é da isso, né, muito obrigado, pela sua atenção, e, até uma próxima, vídeo aula.